Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora vem junto comigo eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é informação notícia da nossa cidade e também da nossa região. Hoje, hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 16 de outubro de 2019. Olha, você vai participar aqui junto comigo a partir de agora pelo nosso WhatsApp que é o 997-824426. Está certo minha gente? Olha, você vai acompanhar hoje aqui no nosso jornal edição desta quarta-feira. Olha, uma carreta carregada de cervejas foi interceptada por criminosos em rodovia aqui da nossa região. E ainda, novos casos de sarampo apontados e registrados aqui na nossa região também. E você vai acompanhar os moradores do bairro Sartor indignados com a situação ali no trecho que divide, dá acesso ao Barreirinho SP 304 e Rua Paraguai do mesmo bairro. Já já essas e outras informações você acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Eu volto já já, é rapidinho. Até já! A mais ouvida A que mais toca A sua rádio A gente toca notícia É só alegria A sua companheira O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma, rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Muito bem, vem junto comigo então. Olha, o Nilson Araújo aqui nesta manhã de quarta-feira. Obrigado, senhor, por mais um dia. Estamos aqui para apresentar o nosso Jornal da TV SB Notícias. É você que faz aqui junto comigo. Se você tiver aí uma reclamação do seu bairro, da sua rua, Pode enviar aqui para o WhatsApp 997-82-4426. Envie. Vai enviando, minha gente. Vai enviando. Vai mandando para cá, para a nossa central de jornalismo, para a gente estar junto aí com você. Quero estar aí no seu bairro, na sua rua, te representando. Olha, uma carreta carregada de cerveja. Veja bem. Essa carreta estava carregada com muita cerveja. E aí ela foi interceptada, foi roubada na tarde de ontem em Capivari. Motorista foi abordado, foi levado pelos assaltantes até o Ribeirão Quilombo, aqui na cidade americana. E ficou ali cerca de nove horas no local. Ninguém foi preso, nenhum criminoso foi preso. De acordo com informações da Guarda Municipal de Capivari, a carreta foi levada por três homens em um carro-sedã preto pela rodovia Luiz de Queiroz. A nossa SP 304. Isso foi por volta das cinco e meia da tarde de ontem. Motorista foi mantido refém até as duas e meia da madrugada de hoje, quarta-feira. Um dos assaltantes levou a carreta até a rodovia do Açúcar, onde foi abandonada. E lá deixou. A carga de cerveja foi levada e os outros dois criminosos, que estavam com o caminhoneiro, fugiu. Olha, e a sorte do caminhoneiro é que a Guarda Civil conseguiu ali a ajuda de populares aqui em Americana. E esses populares acabaram chamando aí a Guarda Municipal de Americana. Foi até então que ele conseguiu se livrar. Mas que coisa... Mas os bandidos não foram pegos, infelizmente. Rapaz, até carga de cerveja os criminosos não deixa barato, hein? Olha aí. Mas é uma barbaridade. A ousadia que eles têm. Três criminosos. Bom, duas cidades aqui da nossa região confirmaram... Olha, muita atenção nessa informação, minha gente. Muita atenção. Principalmente você que é pai, você que é mãe, você que gosta, ama os seus filhos, preste muita atenção. Duas cidades aqui da nossa região confirmaram novos casos de sarampo. Isso foi confirmado ontem, terça-feira. Em Limeira, cidade vizinha aqui, ó, de Santa Bárbara, Limeira subiu o número de 20 para 25, né? É o número de casos confirmados neste ano. Já lá em Piracicaba, confirmou mais dois registros. Agora, totaliza cinco. Lá em Limeira, ainda há outros 34 casos suspeitos em investigação. Dos 25 casos em Limeira confirmados, sete são de bebês com menos de um ano e seis impacientes de um ano a 14 anos. E vale lembrar que a vacinação contra o sarampo segue até o dia 25 de outubro para as crianças menores de seis anos. Então, neste sábado, atenção, inclusive você que é de Santa Bárbara do Oeste, está aí a campanha do governo, neste sábado, tem o dia D. É de extrema importância que você leve o seu filho para tomar a dose da vacina contra o sarampo, tá? Nos postos de saúde, nos postos que estarão distribuídos aí na nossa cidade. Então, leve o seu filho porque a vida dele vale muito, né? Bom, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias. Vem junto comigo, Brasil! Vem junto comigo, Santa Bárbara do Oeste! Se inscreva aí no canal, clique no gostei e também ative o sininho para a gente avisar você sempre que a gente postar um novo vídeo. Opa, tem uma nova edição aqui do jornal, vai já alertar você aí, tá bom? Tem o pessoal que está já interagindo aqui junto com a gente. Vamos lá, Sônia Andrade, bom dia! O Tiago Ferreira, está desejando aqui também um bom dia. Bom dia para mim aqui, ó. Abraço para você e a toda a sua equipe. A Tayla Paiva, bom dia, Tayla! Obrigado a vocês que nos acompanham aqui pelo canal da TV SB Notícias. Vai compartilhando, vai divulgando aí o nosso jornal. Isso, olha aí, e olha, vocês que têm um carinho enorme aqui pela gente, encontra a nossa equipe na rua, sempre buzinando, acenando. Olha, Nilson, acompanho vocês lá no canal. Valeu, gente, valeu! A gente faz isso com muito amor e com muita... É uma gratidão imensa estar aqui hoje com vocês no jornal. Olha, moradores do bairro Sartori pedem providências quanto ao Trencho, que é o cruzamento ali das ruas Paraguai, rua São Domingos, estrada do Barreirinho, SP 304. Muitos acidentes já aconteceram aqui neste local, ó. A gente vai colocar imagens agora, hoje pela manhã, imagens capturadas hoje pela manhã ali no bairro Sartori. Essa região, essa é a rua Cristóvão Colombo. Poderiam aproveitar que estão fazendo lá uma obra no canteiro central da Cristóvão Colombo e já aproveitar aí, ó. Dizem que tem um projeto para essa área. Essa rotatória aí, esse trecho, é rotatória. Se na verdade a gente pode chamar de rotatória, né? Só tem uns olhinhos de gato ali, umas tartaruguinhas, né? Mas, olha, já está mais do que na hora da Prefeitura, do Poder Público tomar uma providência. Veja aí como é que é. Isso aí é um caos para fazer a travessia durante o horário de pico, qualquer horário. Qualquer hora, ônibus, né? Carros de porte grande aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado quem passa por ali. Está vendo, ó? Olha o matagal que está ali, ó. Ali onde passa aquele carro, aquela motocicleta agora. É o matagal que está e eles pedem providências quanto à roçagem, à construção de calçada. Está precisando de calçamento. Ali é um perigo para quem passa a pé, fazer suas caminhadas. Mães que levam seus filhos à escola e enfrentam esse perigo aí diariamente ali na região do Sartore. Ficou tão bonita ali, ó. Ficou ótima, né? A gente tem que ser justo também. Eu falo sempre de justiça, de falar o que é justo. Mas ficou muito bom ali agora a ampliação lá da ponte, lá do acesso ao Santinês, ao Jardim Mariana. Ficou excelente, show de bola. Mas, olha aí, ó. Do outro lado você vê essa situação. E ali o fluxo de veículo é grande. Ó, é a rua que vem, que dá acesso ali à SP304. Minha gente, ô Secretaria de Trânsito. Alô, Secretaria de Obras. Atenção, engenheiros. Aqui do município TR. Vamos trabalhar junto com o município para trazer benefício para a nossa gente, para a população. Eles pedem, então, a roçagem e o calçamento por parte do TR ou do município. Não importa quem vai lá fazer, porque eles querem a solução ali nessa região. O que teve de acidente ali já, não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. A gente vai voltar lá, viu? Para poder pegar bem no horário de pico mesmo. Vocês vão ver o transtorno... Volta para mim aqui, por favor. Vocês vão ver o transtorno que é essa região ali do bairro Sartori. Tá bom? Então tá aí. Olha, minha gente, vamos colocar mais uma vez aqui o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 997-82-4426. Olha, você que faz o nosso jornal aqui junto com a gente. Mande suas sugestões de reportagens. O canal tá aberto para você participar. E aqui, aqui você tem voz. Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui para você. Uma ótima quarta-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Até amanhã.